A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, que alegria! Vamos continuar com o tema A Fonte das Promessas. Vamos falar sobre a diferença entre aquilo que Jesus sofreu como nosso exemplo para que nós passemos também com alegria, pela graça, e aquilo que Ele sofreu em nosso lugar para que nós não passemos. Em Isaías 53, versículo 4 e 5 diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e Ele levou sobre si. Amém, amados? Essa é a causa da cura divina. Por isso que Ele diz em Marcos 16, versículo 17 e 18, que em meu nome expulsarão demônios, se impor as mãos sobre os enfermos serão curados. É por isso que Ele diz lá em Mateus 28, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide, pregai o Evangelho, para nós curarmos os enfermos, como diz em Mateus 10, 8, de graça recebei, de graça dai. Quem é Jeová, Rafa e Êxodo? Fala sobre isso, queridos. Que maravilha! Jeová, Rafa, Êxodo 15 e 26. Amém, queridos? É muito importante compreender quem é que sustenta e que garante as promessas, a nossa herança. Quem é que banca tudo isso? No Salmo 16, versículo 5 e 6, diz assim, O Senhor é que decide a porção da minha herança. É Ele que marca o território e me dá lugares maravilhosos. É Ele que delimita, que escolhe. Aleluia! É Ele que tem um bom futuro para mim, como diz em Jeremias 29, 11. É Ele que na cruz me deu uma vida abundante, principalmente o direito de ter comunhão com Ele, ser transformado cada vez mais em sua imagem e semelhança e poder impactar essa geração com o seu caráter, com o seu fruto, com o seu poder e seus sinais. Assim como Moisés foi enviado para libertar o povo no Egito com sinais, com sabedoria, com a presença de Deus, nós estamos aqui para impactar este mundo. E uma dessas armas maravilhosas é a cura divina, o efeito da queda, a enfermidade. No tempo da lei era a maldição, no apocalipse é a ira de Deus. Mas agora, no tempo da graça, não estamos nem em maldição nem embaixo da ira de Deus. Estamos no período da cura divina, aonde o Senhor que nos sara, proveu na cruz do Calvário, Ele é a fonte, Ele pagou pelas suas pisaduras. Isso vem de graça, mas não foi de graça, custou muito sofrimento ao Senhor Jesus Cristo. E não foi em vão. Porque quando nós discernirmos o corpo do Senhor, quando nós discernirmos realmente que lá na cruz Ele nos curou, então nós vamos usufruir dessa herança. Não é uma questão de visualizar, não é nova era, né amados? Quando Deus fala de perceber, mas é revelação. Não é eu que vejo, nem que forço minha mente para tentar ver. Não, isso é nova era. Imaginação, visualização. Quando Ele fala que a palavra se transforma em visões e sonhos, é que Deus revela, Deus abre os nossos olhos e ouvidos espirituais para crer, amados, que lá na cruz Jesus levou as enfermidades. Como Ele passou pela Galiléia, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje eternamente, Ele ama curar enfermos. Ele não curou enfermos apenas para cumprir o cano das Escrituras. Ele não curou enfermos somente para que se cumprisse uma profecia naquele dia lá em Mateus. Não, Jesus ama curar enfermos porque Ele é amor, porque Ele se importa com o sofrimento das pessoas. Eles não deixam esse povo ir embora com fome. Então, Jesus é uma pessoa que não basta conhecer só a Escritura, que é maravilhoso conhecer a Bíblia, é maravilhoso dar a Bíblia. E além disso, misturar isso com oração para conhecer quem foi que escreveu a Bíblia. A Bíblia melhora mais ainda, amados. Em 1 Timóteo 4, 5, diz que tudo é santificado pela palavra e oração. Então, a meditação na palavra nos mostra bastante de Deus. Porque Jesus Cristo é a palavra. E através da nossa comunhão com Ele, com pessoas cheias do Espírito Santo, conhecemos mais ainda. Portanto, isso se complementa. A palavra e a comunhão com o Senhor, com o Seu povo. A saúde tem a sua causa na cruz do Calvário. Jesus pagou. Por isso, nós recebemos de graça. Por isso, isso é presente. Um dos privilégios desta herança, nesse testamento, é o direito de ser saudável. Glória a Deus! Jesus comprou. Aleluia! Ele pagou. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, esta é a maravilhosa, boa notícia, evangelho. Notícias de grande alegria para todo o povo. Todos que iam até Jesus, Ele curava. Todos que iam até Ele, Ele libertava. Então, a fonte por trás da cura divina na igreja, não é porque o pastor é isto, é consagrado, porque a denominação guarda doutrina. Não, não, não. Quem pagou, quem banca, é Jesus Cristo. Tudo por causa do Senhor Jesus Cristo. Quando o Pedro, lá em Atos 3, curou um enfermo aleijado, que estava na porta da religião, e a religião não fazia nada, todos ficaram atônitos, e até esse homem se apegou a Pedro e João. E Pedro e João disseram, não é nossa consagração, não é nossa piedade, mas foi o nome de Jesus. E a fé neste nome. Veja, o nome é a obra consumada por Jesus na cruz do Calvário. E a fé no nome é essa comunhão, porque a fé é a dom de Deus, de acreditar que o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário cura os enfermos. Além de salvar, Ele cura os enfermos. Como precisamos de pregadores que preguem o evangelho completo, como Paulo. Paulo pregava o evangelho, o pecador se arrependia, mas também era curado fisicamente. Muitos gostam de citar textos em que Paulo disse para Timóteo tomar água, porque a água lá estava contaminada. Muitos falam que Paulo deixou Trófimo enfermo na cidade, e que Paulo tinha um espinho na carne, embora a palavra carne ali não é corpo físicos, soma, mas é sarx que quer dizer alma. E nós podemos ver listado lá em Coríntios, 2 Coríntios 12 e 13, não está listado doença física, mas está falando ali de perseguição, espinhos. Como foi citado no Antigo Testamento, se deixasse os inimigos, as tribos ali, Israel, seriam como espinho em vossos olhos. Então, na verdade, o espinho na carne de Paulo não era físico. Mas muitos citam esses textos para falar contra a cura divina. Isso é muito sério, pois o nome do Senhor, eu sou o Senhor que te sara. Se lá no Antigo Testamento, apenas o símbolo da cruz de Cristo, que foi aquela serpente colocada na estaca, todo aquele que olhava instantaneamente era curado, quando Moisés fez aquilo, imagine a verdade da coisa, que é a morte de Jesus na cruz do Calvário. Quanto mais poder, amém, amados? Você crê na cura divina? Você tem orado por enfermos, imposto a mão, ungido com óleo? Essa é a nossa parte. O Senhor diz, se está alguém enfermo, procure aquele que está na igreja lá, ministrando, que vai te ungir com óleos presbíteros, e você vai ser curado. E se for por causa de pecado, além de ser curado, teus pecados serão perdoados, e Deus vai te levar ao arrependimento. Se for brecha, vai ser fechado, porque a palavra da igreja, ela nos leva ao arrependimento. Amém? A palavra xenomina, que tem sido pregada nas igrejas verdadeiras. A palavra que nos chama a uma comunhão com Deus, e uma renúncia ao pecado. Para que, como Jesus curou aquela mulher, né? E ela, depois, ficou impactada, porque ele disse, que foi que me tocou? Só de tocar nele, a virtude veio. Você cria, amados, que tocar na palavra, é estar recebendo essa palavra, com a intenção de praticá-la? Isso é tocar na palavra. Aquela mulher tocou, naquela virtude foi curada. Essa palavra que nós estamos pregando, é espírito e vida, diz João 6, 63. Diz o Salmo 107, 20. Ele se compadeceu do mundo, por isso enviou a sua palavra, e os curou. Olha só, queridos. A palavra é Jesus, a palavra é essa que estamos pregando. Enviou a sua palavra, Salmo 107, 20, e os curou, e os livrou da sua destruição. Sabemos que a palavra de Deus, ela é remédio até para o corpo, irmãos. No livro de Provérbios, diz que se nós meditarmos nessa palavra, isso será saúde para o nosso corpo. Você crê nisso? Oh, se você começar a meditar na palavra de Deus, até o seu corpo vai sarar. Provérbios 4, 22. O Salmo 1º diz que tudo o que fizer é prosperará aquele que medita. Você está meditando? Meditar não é como a nova era, ficar lá, na posição de lótus, com a mente vazia, imaginando, vagando. Não, isso aí é nova era. Meditar é conversar com Deus, é ter comunhão com Deus, é deixar com que o Espírito Santo te faça lembrar, como diz lá em João. O Senhor diz que nos lembraria de toda palavra. Você crê que algo está acontecendo enquanto nós estamos meditando nessa palavra? A tua alma vai sarando, teu corpo também. Lá em João, ele diz assim, que o Espírito nos faria lembrar dessa palavra. Isso que está acontecendo é, você medita na palavra com a ajuda do Espírito, e depois o Espírito vai trabalhando na sua vida, no seu coração, e quando você passa por uma luta, uma aflição, uma prova, o Espírito Santo está ali com você, queridos. O Espírito Santo está ali para trazer a memória, aquele texto, porque para cada luta que nós passamos, amados, há uma promessa. Para cada luta que eu e você passamos, queridos, neste mundo, nenhuma área ficou descoberta, o Jesus lá na cruz do Calvário, certamente, a sua salvação é plena e poderosa, diz lá em Lucas capítulo 1, ela abrange todas as áreas, ele é o autor e consumador, ele é aquele que lá na cruz realmente diz, está consumado, ele é aquele que está implantando, renovando a nossa mente, e nos levando a viver, a usufruir cada vez mais. Ele diz, olha, renova a tua mente pela palavra, então você vai experimentar, amém, amados, não apenas saber sobre, mas experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu fico maravilhado com a palavra de Deus, que nós estamos meditando, e Deus está armazenando essa boa semente no nosso coração, vai ter uma grande colheita, amém? Em João 14, 26, diz que o Espírito nos faria lembrar dessa palavra, isso é meditar. Amados, meditar não é como a nova era, ficar ali com a mente vazia, vazia na tua mente, imaginando, não é o poder do pensamento positivo, não, isso aí é nova era, isso aí é coisa do diabo, irmãos, isso aí é coisa que quer colocar poder na mente do homem, não é o poder da mente, que se eu imaginar que não vai acontecer, não, isso é poder da mente, o poder não está na mente, nem na imaginação, o poder está no Senhor, o poder pertence somente a Deus, pare de colocar poder no homem, não, o Salmo 62, 11, diz que o poder pertence a Deus, aleluia, a ele pertence a graça, diz no versículo 12, então, esse negócio de dizer que o crente é poderoso em si mesmo, que se ele imaginar isso vai acontecer, não, o poder que habita em nós é o poder do Espírito Santo, entende? Então, imaginar é uma coisa humana, mas agora, receber a revelação, aí é o que a palavra faz, quando nós somos humildes, ele revela os seus segredos, seus humildes, é lindo isso, amados, o Senhor tem o poder de abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais, isso é revelação verdadeira, não é você ficar tentando produzir o milagre, tentando ver o milagre, se eu me ver curo, Deus me curará, vou tentar visualizar, eu curo, ficar curado, eu curado, eu ficar tentando imaginar, eu na praia curado, e eu me vejo curado, isso é poder de pensamento positivo, não é você tentar imaginar, se você for sincero, de entender essa palavra, o Senhor te fará ver, é diferente, isso é dom de Deus, dom da revelação é de Deus, Deus te mostrava ser curado, significa que o Espírito Santo teve liberdade, através da palavra, de criar um fruto, a fé no seu coração, a palavra germinou, se aterrabou, ele conseguiu transformar a palavra em visões e sonhos, ele conseguiu mostrar para você, o efeito da palavra na sua vida, então é diferente, Deus mostrar, Deus revelar, Deus abrir os seus olhos, amém, Deus te fazer ver, do que você tentar ver, tentar imaginar, muitas pessoas, elas pegam a palavra, e ficam tentando imaginar as promessas, eu sou próspero, vou imaginar eu próspero, se eu me ver próspero, eu ficarei próspero, isso não é evangelho, isso é poder do pensamento positivo, evangelho não é o tentar imaginar, é o tentar criar, o poder não está em tentar ver, aí o inimigo se aproveita, o poder não está em tentar imaginar, o poder está em Deus, que nos faz ver, a realidade de que somos em Cristo, assentados nas regiões celestiais, quando o Senhor nos faz ver, então não é o poder da mente, é o poder de Deus, revelando as verdades espirituais, humanas escondidas, que Deus te ajude queridos, a entender que a causa da saúde, assim como nós falamos ontem, a causa da prosperidade, é Cristo, sabemos que muitos dizem, ah, Jesus não tinha onde inclinar a cabeça, porque ele levou a miséria, nós falamos que o Senhor,